e fala rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do São Paulo do tricolor paulista São Paulo que entra em campo nesta terça-feira às sete e meia da noite vai enfrentar o São Bento fora de casa e uma vitória garante a classificação do tricolor para a próxima fase da do campeonato paulista 2023 nesse vídeo os comentários estarão analisando a partida estaremos trazendo a classificação aqui tudo você a classificação não perdão a escalação do tricolor tudo isso você vai assistir aqui nesse vídeo mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo tudo tricolor paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99 e antes de soltar o vídeo para gente estar reagindo quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet tá aí um print da tela do meu celular no dia de hoje onde eu tenho um total aí de 2.185 reais 1680 já estão liberados posso sacar agora se eu quiser e 505 ainda serão liberados você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta e vem marcando muitos gols para o São Paulo olha o provável tricolor para enfrentar o São Bento décima rodada do Paulistão Rafael Natão Mendes Pablo Maia Beraldo e Caio Paulista Luan Gabriel Neves Luciano Pedrinho Caleri e Galopo gostou gostou desse time do tricolor professor gostei gostei acho que o Galo a presença do Galopo é importante ele precisava de sequência ganhou essa sequência entregou para ganhar no campo né para ganhar sequência né ele entregou para ganhar sequência que o Rogério tinha tinha ali um pé atrás com a escalação dele principalmente nessa nessa posição em que ele joga hoje São Paulo ganhou com isso um jogador jogou num momento muito bom São Paulo não é só Galopo né tem Caleri tem um time se encontrando e cá para nós não vai precisar fazer muita força porque o próprio adversário do São Paulo que é o São Bento é o anti 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 penúltimo na geral dentro do grupo dele ele está em condição de classificação no grupo do São Paulo acho que está resolvido até a segunda vaga com o Água Santa está muito tranquilo e é bom até para o Rogério ter essa tranquilidade em termos de resultado para ir achando o time coisa que ele está conseguindo fazer nesse campeonato é ele conta com peças importantes né prof a gente fala falou do Caleri do Galopo mas tem o Wellington Rato que vem fazendo bons jogos também Caio Paulista ele vem para jogar numa posição que não é tanto a dele mas ele está respondendo né então é importante para o Rogério ter esse respiro para organizar seu time pensando na temporada como um todo atrás o negócio ainda está ruim né hoje é Pablo Maia de zagueiro é isso que a gente que a gente ofereceu Pablo Maia de zagueiro me parece uma temeridade mas enfim é o que dá para fazer né as lesões também estão atrapalhando o São Paulo na temporada essa classificação antecipada não só para o Rogério assim para ter um descanso para ele em relação à pressão também mas para ter um descanso aí para os jogadores para ele tentar achar um outro time para tentar recuperar alguns caras é fundamental essa classificação antecipada também para poder trabalhar com um pouco mais de calma ainda mais no São Paulo né tudo que falta ao São Paulo nos últimos tempos é sossego é só fica essa coisa do São Paulo talvez estar indo para os mata-matas sem ter entrado em campo com o seu melhor qual é o melhor São Paulo ninguém sabe qual é o melhor São Paulo o Rogério ainda está tateando muito principalmente do meio para trás na frente teve boas novidades né só a bola parada do Wellington Rato já foi um ganho em relação ao time do ano passado o jogo pelos lados que o Rogério sempre gostaria sempre gostaria de ter implementado desde a temporada passada não tinha esses jogadores hoje ele tem né pediu e veio aí o David tem as opções na frente São Paulo hoje se dá o luxo de de repente pensar em não jogar com o Luciano acho que não é o ideal eu tentaria um espaço também para o Luciano mas o São Paulo pelo menos hoje tem mais opções mais opções de tentativa coisa que não tinha né era um elenco de gente bons nomes é verdade acho que mais nomes do que o time desse ano tinha nomes como o Nicão que nunca entregaram Patrick 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 esse entregou mas problemas outros o tiraram o próprio Rafinha né o Rafinha é verdade o Rafinha está no DM é um cara que ainda não acho que não atingiu a rotação máxima dele no São Paulo tem uma questão também da classificação geral né olhando para os duelos de mata-mata ainda que se eu não me engano o São Paulo não jogaria no Morumbi é nas quartas de final por conta do estádio está programado para receber shows se não me engano então o São Paulo não jogaria no Morumbi mas teria o mando de campo por exemplo nas quartas talvez ali na Barueri algum outro estádio né mas tem essa questão também de você fazer uma boa campanha para decidir os jogos e carregar isso né e carregar até o final não é só nas quartas é porque e tem outra coisa o São Paulo tem tá com 17 pontos e o Algação tá com 17 também né na classificação do grupo B já tá com 10 jogos disputados então assim não dá para bobear né a gente olhando para o Mirassol com 12 são duas partidas aí ainda são seis pontos em disputa São Paulo com a menos ainda tem nove em disputa então o que der para fazer já resolver para ficar tranquilo é a melhor opção é a melhor opção é o que o professor falou o grupo C o São Bento se empatar já é um resultado interessante para o São Bento porque o Ituano está com jogo a menos vai jogar ainda mais tem jogo difícil pela frente porque o grupo C que é o do Corinthians tem nada menos do que dois candidatos a rebaixamento né é porém candidato a classificação e também classificação Ituano e Ferroviária São Bento e Ferroviária nove pontos e oito pontos a equipe da Ferroviária eles tem opção de classificação e de decência sim mas não paulista mesmo essa questão porque não paulista tudo acumula até o fim inclusive continua acumulando quatro de final semifinal para a campanha geral isso daí é mais para frente é menos o confronto com a água santa e mais os confrontos possíveis no futuro com Corinthians ou Palmeiras ou eventualmente Santos o Santos acho que se classificar não manda em casa nem o primeiro jogo pelo jeito agora contra Corinthians e Palmeiras essa questão do mando de campo e do mando de campo numa possível final no segundo jogo é muito importante durante todo o campeonato né isso pode definir se São Paulo vai definir o título de classificação na Arena Corinthians ou no Murumbi no Allianz ou no Murumbi Bom vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso futebol 360 São Paulo entra em campo hoje assim como o Flamengo tá Então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre São Bento e São Paulo partida que acontece hoje pelo campeonato paulista sete e meia da noite e como eu falei no início do vídeo uma vitória aí do Tricolor garante a classificação a próxima fase e pode dar aí um respiro para o São Paulo terminar essa primeira fase aí tranquilo já classificado gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99